Olá, pessoal! Como você está? Meu nome é Ellison Monteiro, eu tenho 30 anos, eu moro em Caçapava, São Paulo. Eu me casarei há cinco anos e tenho duas filhas, Ana e Eluísa. Minha profissão é o Programa de Aeronáutica e eu sou um aluno de inglês e experimente de cursos. Bom, há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa canadense que fazia peças para turbina de avião. E por conta disso eu me motivei a estudar o inglês. Me matriculei numa escola tradicional onde eu estudei por quatro anos. E nesses quatro anos eu me considero que eu estava no nível básico ainda. Aí eu pensei, poxa, quatro anos e aprendi só o básico? Por que eu não consigo me comunicar, listening and speaking with someone in English? Tender a falar com outras pessoas em inglês. Daí eu acabei desmotivando e desisti. Mas enfim, eu sempre tive vontade de aprender inglês. E foi aí que eu procurei na internet um curso online de inglês. E encontrei o English Experience Curse. Que me chamou muita atenção pelo seu método diferenciado, seus bônus extras, fonética, aulas de coach. E um preço muito bom. Acabei comprando. Fiquei na dúvida porque ainda estava com aquele pensamento negativo da escola tradicional. Mas enfim, comecei a estudar. Aí assim que eu iniciei o curso, eu percebi que nas primeiras aulas eu tive bastante dificuldade. Mas por causa do meu inglês, está travado ainda. Mas o que me ajudou muito foi o método do coach. O método do coach foi sensacional. Aí já na metade do curso, aí eu já estava praticamente entendendo tudo, sabe? Filmes, vídeos, livros, música. Meu, eu fiquei surpreso. Aí a cada módulo do curso eu ia aplicando, step by step, passo a passo. E assim foi, fui fazendo. Aí, o que eu achei bacana no nível que eu estou agora, é o fato de quando você ouve uma música ou escuta ou assiste um filme e consegue compreender quase tudo, sabe? Nossa, é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz. E hoje eu posso dizer que consigo me comunicar, falar em inglês com muito mais facilidade. Graças ao English Experience. This curse is amazing. E posso dizer que para uma entrevista de emprego também, se eu for fazer em inglês, tem grande chance de me destacar. Estou muito feliz e com muita confiança. Isso é excelente para os objetivos que eu tenho, né? Futuro. E eu quero deixar uma mensagem. Se eu conseguir, eu acho que qualquer um consegue. Mesmo as pessoas que estão do nível zero do inglês, com certeza vai conseguir chegar à fluência. Obrigado, Ronério. E eu quero dizer que sua cursa é a melhor. E se eu for bem, no próximo ano eu vou aprimorar o meu inglês no Canadá. Muito obrigada. Isso é isso. Tchau. 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 Tchau.